Ah, que incrível Nossa, muito legal esses dois pixels na minha tela Caralho Meu Deus do céu Mano, esses tem Genuíno, esse susto foi Genuíno Me dá um abraço Ai, ele tá aqui Nossa Ele tá aqui, mano Ele passou muito pertinho de mim Socorro Ele está contaminado Será que alguém vai me ver? Deus Não Ah, que mentira Sai de mim, demônio Boa, pegou esse azulzinho Tem um no meio Tem um no meio aqui Tem um aqui Ah, tem que pegar? Tem que agarrar ele? Eu não sabia Boa Qual que falta, qual que falta Boa A tela Caramba, mano Vocês não... Vocês não... Caramba Tem um bagulho duro no meio Eu tô tentando sentir primeiro Antes de ver Um bagulho duro Eu acho que é papel Mas não sei Tem ali, olha Tem? Tem? O que que tá acontecendo ali? Amigo Você tá bem? O que? O que que tá... Eu ia acabar desenhando o velhinho do Celso O Celso O Celso Gente Fica fria aí Ai, desculpa Me pegou Me pegou Muito desprevenido, mano Muito bom Quando o Dinário Pereira Começou a fazer sucesso Olha lá Morre, morre, morre Uma nova loura do Celso Dina, eu vou me sair Vamos embora, vamos embora É vontade É vontade É bom, Juber O que você fizer é o pinto Imagina se eu cozinho Discordo Discordo, urgente Nossa, quando a Ju dá uma dessa, mano Alô Alô Bibinha Oi Qual o plural de marrom? Urgente O quão grande dá pra fazer Ah, que merda, mano O quão grande dá pra fazer Bibinha O que é pepega? É um emoji, amor Que susto Aquele chifofinho O que é pepega? Eu tenho muita estria na bunda? Sério? O soberano tem um bundão Eu não sei se ele escreve algo Ou ele tá aqui mesmo Ah, tem que trazer o livro pra cá Ai, carai, carai Que susto, Raio Que susto, Raio Que susto, Raio Meu Deus, mano Você só se olharam Ele já sustou muito, velho Nada nas minhas costas, gente Caralho Tá tudo bem Vamos lá, vamos lá É um soberano Soberano Eu não consegui, velho Como é que é o nome? Que rapaz lá? O toberano Eu tô dentro do... Nossa senhora Eu tô dentro do... Pra cima da nuvem lá Esqueci como é que fala, mano É esparso Esparso Pra cima das nuvens Eu tô passando mal Ai, carai Ai, porra Minha vacina tá doendo Ah, eu tô fazendo teste É, minha mãe tá brigando com meu cachorro Que busca bonita, mano Viva até os seus últimos segundos Viva como que cada dia seria o último dia da sua vida Abraça as pessoas que você ama Vai fazer o que você sonha Se você tem um sonho Acredite nele Não deixe ninguém Falar o contrário Que você é incrível Você é a melhor pessoa do seu mundo, caralho Você é o seu personagem principal Vai lá e faz agora o que você quer fazer, mano Você quer dar cambalhota, mano? Aprende Você quer dar um mortal? Aprende, mano Você quer ser um streamer de sucesso? Nossa Um dia, mano Tô indo Essa é a frase motivacional de hoje Alguém clima pra eu assistir isso todo dia Miséria É, chegou Chegou um bagulho pra mim Acho que foi depois disso Acho que foi depois disso Isso Mas é o que isso aí, diga Eu sei que chegou Chegou um bagulho pra mim 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 Estava eu Ontem de noite Conversando com a Ju Era umas Meia noite e meia Uma hora da manhã Quase isso E aí O Guildes me liga Aí eu achei muito estranho Porque o Guildes Ninguém liga sem pedir Perguntar O Guildes me ligou Aí eu desliguei Eu desliguei a Cal Aí eu mandei uma interrogação Esperando que ele fosse responder alguma coisa Aí eu falei, nossa, que estranho Aí eu falei assim pra Ju Que estranho, mano O Guildes tá me ligando Por que ele tá ligando? Aí Ele me ligou Pela Ele me ligou Pela segunda vez Aí eu atendi Eu falei pra Ju Ah, eu vou atender aqui rapidão Só pra ver o que O que que é Aí eu atendi Aí foi literalmente Alô Porque ele não falou nada Aí eu falei Guildes Você tá aí? Você tá... Alô? Alô? Aí eu ouvi um Eu fiquei Mano Guildes Você tá aí, mano? Aí ele Eu tô Eu falei Você tá bem? Ele Mais ou menos Eu falei Eu falei Mano Você tá bêbado? Ele Ah Mais ou menos Isso Aí eu fiquei preocupada Como uma boa amiga, né? Eu falei Mano, você tá bem Você tá seguro Tipo, você tá em casa Assim, você tá bem Ele Ah, tô Mano Aí É Ih Aí, mano Do nada Ele começou Mano Eu amo você Eu amo o gin Eu amo o macarão Eu amo Todo mundo do forno Mano Aí eu falei Não, cara Eu também Eu também, mano Você é muito da hora A gente é amigo Pra Ele Ah, mano Eu amo vocês Aí eu Tá bom Aí eu fiquei esperando Ele falar mais alguma coisa Aí ele não falou mais nada Aí eu Eu falei Tá bom, mano Eu preciso dormir Porque já tá tarde Ele Tá bom Aí ele desligou Mano Eu tava passando muito mal Ontem de noite, mano O melhor de tudo É que eu não lembro de nada Até mencionar o que aconteceu Aí Não satisfeito Eu mandei pra ele Ou Ele apagou Ele apagou a resposta dele Ignorem aqui Ó Aqui é o negócio do clube pinguim Mas eu mandei Guilds Vai dormir, cara Você não tá muito bem Fica bem Aí Ele escreveu Ok Só que o ok Dele Saiu tipo Nossa Eu tô passando Mano O que Eu tô passando Deixa eu Eu tô passando Eu tô passando Eu tô passando Eu tô passando Vou te ver Eu tô passando